que atendam as necessidades mais prementes em nossa realidade municipal. Nesses termos, eu declaro aberto o primeiro fórum de valorização da vida e da família aqui em São José dos Pinhais. E agora, convido a todos e a todas em posição de respeito para que possamos acompanhar junto a execução do Hino Nacional Brasileiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto